Olá meus amigos e minhas amigas esse aqui é o meu sistema aqui a gente fez aqui um trabalho aqui ó e aqui esses canos aqui ó é tudo furado por baixo quando você e ali é o registro ali você abre e parte da sujeira vai embora depois a gente vai arrumar um filtro para pôr nessa caixa mas por enquanto a gente tá usando esse aqui é totalmente eficiente não não é mas tira bastante sujeira você de manhã cedo como aqui é água da chuva você pega a água para aguar as plantas e automaticamente já vai tirando alguma sujeira aqui nós temos aqui um sistema aqui de como é que ele diz de oxigênio e fica aqui caindo água o tempo todo com essa bombinha essa bombinha aqui ela bombeia água por essa mangueira ela vai para aquela caixinha ali ó na poluna ela é mais alta é um metro mais alto então ela vem por esse cano e ela vem cair aqui na caixa e eu tenho ali cinco mil litros de água ali numa caixa maior lá embaixo aonde vem por esse cano ali ó ela vem desde lá de baixo por aquele cano temos uma bomba para bombear essa água para cá olha só que limpinha gente a água da caixa aqui olha só eu coloquei uma chave dupla porque aqui é 220 aqui eu isolei tudo ó tudo isoladinho bonitinho para não ter contato com nada com o fio tá tudo isolado tá bom então se fazer tem que isolar aí aqui quando eu quero quando eu quero abaixar eu ligo aqui essa caixa aqui é dois mil e quinhentos litros aqui dentro desse balde nós temos aqui três carpa e nós temos aqui uns 30 tilapinha pequenininho água tá um pouco escura mas depois nós vamos pôr na caixa ali para vocês verem aqui ó esse aqui é o tanque ó a gente pega água da chuva aqui tem uma torneira né para quando a gente quiser usar água também ali gente é a bomba a bomba a gente colocou um plástico por enquanto eu não fiz a casinha ainda o bom é fazer a casinha então aqui ó esse aqui é o cano onde a água desce do telhado aí eu coloquei ali ó a vaga de escape para se esse cano aqui não der vença com muita chuva a água sair por aqui e não prejudicar o telhado lá em cima então se causa chover muito e a caixa d'água encher e isso aqui é um ladrão se ele não der vença a água se não suportar tão vai sair por aqui aqui temos um plano de um metro mais ou menos aonde se vier alguma pedra alguma sujeira cai tudo nesse 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 cano coloquei aqui um tampão para quê para que esse tampão quando você queira abrir para tirar a sujeira você vem aqui tira essa madeirinha aqui essa madeirinha aqui é para ela sustentar o cano com o peso da água não descer por que que eu não coloquei para a braçadeira porque eu colocando aqui essa madeira por um buraco na parede eu sei que a braçadeira seria melhor só que a braçadeira você vai ter um trabalho maior para poder depois desparafusar aqui gente por um buraco na parede para ajudar também na realidade essa madeirinha aqui é só para segurar o tampão aqui temos um fio aqui de 10 milímetros aonde tá nessa curva amarrada na parede aonde ele sustenta toda essa é esse peso é dessa dessa água ali temos o bobeamento então a água desce ela vai vir aqui ó e ela vai cair na caixa essa caixa é 5 mil litros aonde a gente pega a água da chuva olha só se por acaso a gente quiser água para lavar o quintal sempre suja muito quintal né então você vem aqui 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 eu coloquei um registro para quando você quiser um dia trocar a torneira essa essa aqui gente é de plástico ela já quebrou por isso tá vazando eu vou essa aqui ó quebrou isso aqui ó quebrou essa essa rostinha aqui ó então vou tá vazando então para criança não vim aqui abrir a torneira esquecer aberto a gente colocou um registro até mesmo para uma manutenção né esse tanque aí que é uma caixa mas é um tanque né ele vem então ali né com encaixe né então muito legal e olha só gente ainda bem que eu cheguei a tempo a carminha pulou da do balde ó vou até olhar se não tem mais aqui ó ela pulou do balde aqui então eu vou vai ser a primeira que eu vou soltar lá na água lá mas ele tá com dois minutos que ela tá fora aí ó e olha só então aqui nós temos aqui ó os tilapinha aqui ó e as carpas aí ó são três carpas e tem um cascudo também ó aí eu vou por rapidamente que é para não sofrer muito né então eu vou vou aqui nesse balde para eles ir acostumando aqui ó e eu vou soltar lá depois e aqui é tudo água de chuva é água sem cloro e olha só gente que maravilha aí ó e show de bola né e a gente vai por lado lá dentro lá na caixa e olha eu vou vou por rápido aí que é pouquinho água né e olha só gente então aqui ó já coloquei os tilapinha ali viudinho ali ó vocês estão vendo ali ó tilapinha e aqui agora eu comprei três carpas e um cascudo e agora nós vamos soltar também nós estamos climatizando ó a gente põe ração ali ó aquilo ali a raçãozinha eles já se alimentaram aqui tem o sistema né de oxigenação né o cascudo gerente para ele fazer a limpeza da caixa toda outra carpa mas se não já tá olhando aqui em alguma sujeira do caso tudo vai sempre alimentar essa aqui as cartinha oh hoje came olha só então aqui eu já climatizei um pouquinho agora que eu vou fazer soltura delas aqui ó ó essa aí olha vai sair a outra aqui, olha o peixe aí, vai sair aqui a outra, a outra, a outra não quer sair não, é? O casco não fez, ele foi bom, olha o casco também, olha, olha o casco também, olha o casco, olha o casco ali, olha foi bom, olha, pega isso aqui, pega, 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 pega o peixe, pega, isso, salta, soltou, Temos ali as carpas e os tilapinhos, olha só, a água está um pouco clara, temos três carpas aqui, uma branca e duas meias rosadas, elas ficam no fundo da caixa, a água está meia tremora, está ventando, a gente desligou aqui o soprador, olha, tem 33, 32 tilapinhos, olha só, estão pequenininhos aí, olha o repõezinho, a gente vai alimentar elas agora e vamos ver se elas vão vir aqui um pouco mais para perto. Compramos aqui, tem uma maiorzinha que está crescendo rápido, como elas estão me vendo já, comprei aqui, acho que tinha 2 centímetros cada uma, estava do tamanho dessas, bem pequenininha mesmo, as carpas elas não sobem para comer. Elas ficam, não sei se à noite, elas ficam só embaixo, à noite é que elas vêm. Gente, isso é bacana demais, olha aí. Gente, isso é bacana demais, olha aí, olha. e hoje então agora que eu vou soltar os peixinhos aqui ó são 32 peixinhos quando eu comprei eles eles tinha dois centímetros do tamanho e já cresceram bastante ó 32 tilápia e 3k hoje então agora vamos fazer aqui a soltura um pouco aqui ó vai sair o gastro de água agora água mais uma e fazer assim pra gente embora e aí e aí e aí hoje então meus amigos e minhas amigas após mais ou menos 45 dias dois meses que nós colocamos os peixes na caixa d'água olha o galo cantando aí a gente choveu bastante encheu o tanque a gente fez aqui a troca dessa água porque eu sempre renovo a água porque eu não tenho filtro ainda o meu sistema aqui de limpeza da caixa é com canos furadinho no fundo da caixa eu abro o resisto que tem aqui atrás desse vaso aqui e toda a água que está no fundo da caixa sai pelos furinhos mas a água suja bastante a gente vai ter que arrumar um filtro ou seja ela fica escura meio esverdeada conversei com o rapaz que fez curso de aquário ele falou que se a água estiver esverdeada não tem problema é ruim quando ela fica de outro jeito mas esverdeada ele falou que pode deixar mas mesmo assim eu gosto de deixar a água sempre limpinha pra gente tá vendo os peixinhos aqui em cima temos aqui ó um pé de maracujá aqui ó tem bastante maracujá e é isso aí então aqui agora eu vou virar a câmera e a gente vai mostrar pra vocês aqui os peixinhos a gente trocou a água onde aqui temos alguns peixinhos aqui ó eles estão bem grandinho já e nós vamos alimentar daqui ó ó olha viu ó eles tão grandinho tem mais ou menos aí dez centímetros de tamanho já é um bem grandinho ó olha só eles é que o sol tá não tem sol hoje aí a água tá um pouco escura aí ó ali olha só aqui é o sistema aqui de oxigenação a água vem ó e fica esse chuveirinho aí ó sendo assim não falta oxigênio pra eles prontinho gente após alimentar os peixinhos a gente vem aqui puxa o sombrio ó mas aqui um tijolo a gente puxa aqui ó pra as folhinhas não cair dentro da água né pra não sujar e aqui também gente a gente colocou um cano pra gente colher toda essa água que vem destelhado cai na caixa coloquei ali uma uma curva 45 graus e ela cai aqui e aqui o próprio sombrio já faz aqui a assim colhe toda folhinha que vem fica aqui ó hoje então meus amigos e minhas amigas ficamos por aqui um forte abraço se ainda não é inscrito não se esquece de nos ajudar com a sua inscrição deixa o seu like se calça se inscrever ative o sininho para receber os outros vídeos um abração foi tchau tchau